Campeonato Carioca, Itaperuna e Flamengo, Leonardo faz o passe para Leandro chutar e fazer, Flamengo 1 a 0. Romário é derrubado por André, pênalti. Romário cobra e na comemoração faz uma homenagem ao dia das mães, Flamengo 2 a 0. Segundo tempo, Romário de falta, marca mais um, Flamengo 3 a 0. Maurinho cruza, Romário completa a final, Flamengo 4, Itaperuna 0.